Se não Quando se foi Pra ficar mais Sem Exatidão Ao julgar É melhor deixar a sorte conduzir Se foi bom Não sei explicar Mas deixou marcar Penso que eu não vou morrer Se eu puder estar perto de você Eu penso que eu não vou morrer Se eu puder Se eu puder estar perto de você 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 Meu amor Você não quis escutar Não restou nada Se eu puder estar perto de você Se eu puder estar perto de você Eu penso que eu só vou morrer Tanto eu 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 Insistindo No acaso Pensamento Impreciso Construindo O meu Destino Eu posso Até sonhar Ao meu lado Precipício Eu vou Com você Me exaltar Segui algum conselho Mas não consegui Fora bolas Fora o tempo Não está em mim Eu acaso É o destino Eu vou Consegui Não sei Me Importar Hoje estou Melhor A cada dia Mais vontade Tenho certeza Que a sorte Insistiu Em me ajudar Estou Melhor A cada dia Mais vontade Tenho certeza Que a sorte Insistiu Em me ajudar Em me ajudar Em me ajudar Eu vou A cada dia A cada dia Eu vou A cada dia Eu vou Eu vou Eu vou O teu amor O teu amor O teu amor Que não chegou O teu amor Vim da estrada Vindo ao tempo Com coragem Eu sigo a luz Que te guiou Pra onde eu vou Não é tão fácil Me entender No plano ao silêncio Você se entregar Saudade invade O peito E roubo ao verso Que eu guardei Pra você Você era meu amigo Prometer O teu amor Que não chegou O teu amor Que não chegou O teu amor O teu amor E entender E entender Quando ao silêncio Você se entregar Saudade invade O peito E roubo ao verso Que eu guardei Pra você E roubo ao verso Que eu guardei Pra você Eu te amo E roubo ao enamor A nossa história Que eu guardei Para você Se inscreva. 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 Eu fiz Se inscreva. 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 E shelves Eокín Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A nós dois e a loucura que é viver Quando se encontra alguém que vai trazer o céu pra ti Quando a noite toma forma Quando as lágrimas opostas se compõem Sem te deixar a chance de olhar e compreender Mas tudo é tão vago, vago no mundo Nada além daquelas mágoas que vivemos E nós esquecemos para ficar juntos E aí 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 Já mudei Tudo de lugar Inventei Muitas frases pra dizer Mas mesmo assim Eu ainda estou só Já comprei Já comprei Todos os long plays Dos artistas Que você sempre gostou Mas mesmo assim Eu ainda estou só Eu não vou me ligar Se você me dizer Que não vai mais voltar Eu não vou me ligar Eu não vou me ligar Se você me julgar Mais um cara vulgar No fundo desse poço achei Algo que vale a pena Não vou me ligar É Que não vozes Não vou me ligar Não vou me ligar Eu não vou me ligar Com as canções mais nervosas que o mundo há de ouvir Mas agora estou só e não pense que é tão ruim Sendo só os meus discos posso ouvir e ser feliz Bem longe de ti Eu não vou me ligar se você me dizer que não vai mais voltar Eu não vou me ligar se você me julgar Mais um cara vulgar No fundo desse poço achei algo que vale a pena No fundo desse poço achei algo que vale a pena No fundo desse poço achei algo que vale a pena No fundo desse poço achei algo que vale a pena Que as luzes do farol Na lembrança de quem guarda Cabe o céu em sua devoção Nada como o sol transformador Nada como o sol transformador No fundo desse poço achei algo que vale a pena No fundo desse poço achei algo que vale a pena Procurando nos teus braços Procurando nos teus braços Encontra o orgulho que perdi Nada como o sol transformador Nada como o sol transformador Nada como o sol transformador Eu não vou me ligar Me escute Eu digo só Me escute Eu digo só Eu digo só Eu digo só Eu digo só Tenho andado igual Ajuda-me a mudar Transformei É melhor mudar Eu cansei Das falsas intenções Tenho andado igual Demora Pra mudar E quem vai me dar As chances Que eu perdi Ninguém vai mudar Quando eu Desistir É melhor Mudar Eu cansei Das falsas intenções Eu digo só 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 Onde estou Não era o melhor fim Os dias passam devagar Indiferentes Indiferentes Ao que eu fiz Rezei Sem ter o que pedir Nada disfarça a solidão Nem o sorriso que fingi É triste É triste Melhor Nem ter razão Era uma estrada Eu fui andar Era escura Era escura E hostil Era distante Pra voltar E eu só pensava Em desistir Meu Deus O meu lar Não é aqui É triste Eu sei Melhor Nem ter Razão Eu sei 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é sofrer? Você nunca me viu. Nunca me viu. Também nunca prestou muita atenção. Sobre o que os olhos dizem. Papo brevinho. Papo brevinho. Papo brevinho. Você nunca parou para pensar que quem dorme do teu lado pode te matar. Te sufoca pela alma, admira tua dor. Seca todos os pensamentos. Papo brevinho. 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 Ring on, eu já vi Teu destino no sul Ring on, eu já vi Teu destino no sul Eu sempre duvidei do amanhã Eu sempre se inspirei pela amanhã Eu erro a pronúncia de Manchester Digo qualquer besteira Só pra falar Um papo breve Só pra falar Você não me escutou Quando eu falei Que eu falo do que eu sinto Tudo que tu vê Habitamos esse corpo Sem ao menos conversar Segue a nossa vida junta Befele Um papo breve Befele Ring on Ring on Ring on Eu já vi Teu destino no sul Ring on Ring on Ring on Raymo 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 Legenda Adriana Zanotto